As inscrições para o PULUG Minas estão abertas. Podem participar jovens de 14 a 24 anos matriculados em escolas públicas de toda a região metropolitana da capital. São cursos gratuitos nas áreas de empreendedorismo, arte, idiomas e design do Centro de Formação e Experimentação Digital. Os estudantes ainda recebem alimentação, uniforme, material didático e vale-transporte. Informações no telefone 31-3484-1015 e também no site do PULUG Minas. Formação e qualificação de mão de obra estão em alta no país e os cursos técnicos são uma opção se você pretende entrar no mercado de trabalho de forma mais rápida. Impostos de caudas no sul de Minas, o salário na indústria supera os R$ 4 mil. Lina tem 18 anos e já concluiu o ensino médio. Leonardo tem 16 anos e ainda está estudando. Enquanto isto, os dois fazem o curso de desenho mecânico. Eu acho que esse é um curso que eu me encaixaria melhor do que montação de automóveis. Desenho mecânico é um curso que eu me encaixaria melhor. Esse curso não tem muito no mercado de trabalho. É poucos por empresa. Já Pâmela, com 16 anos, optou pelo curso de eletricista de automóveis. Uma mulher em elétrica, não é comum de se ver uma coisa, mas é diferente. Então, eu acho que isso pode me favorecer no mercado de trabalho. Só aqui são cerca de 750 alunos, porque cada vez mais o mercado de trabalho exige qualificação e emprega principalmente técnicos especializados. O salário de um profissional com curso técnico pode passar dos R$ 4 mil na indústria. Os técnicos em segurança do trabalho, por exemplo, ganham em média R$ 2.800. E os da construção civil podem começar com um salário de mais de R$ 1.700. Por isto, nesta escola, a cada ano, aumenta o número de alunos em 15%. Hoje, o mercado de trabalho, ele dá mais oportunidade para quem tem um curso técnico ou um curso de qualificação. Vista disso, é que os alunos já procuram bem mais cedo se aperfeiçoar ou se capacitar. Vista disso, é que os alunos já procuram bem mais cedo.